O que é que eu tenho que ser mec, viu? Tem que pular mec, é o mec que pula, não é eu não. Oxe, eu tava aqui viajando aqui, mano. É, eu percebi mesmo, viu? Nossa, meu deusão. Viu? Vamos recuar, vamos cair em Sakura. Eu tava distraído aqui, mano. Não dá pra cair lá, não dá pra cair lá, cair em Sakura. Já tô lá, bravo, não vou voltar não. Já tem uma esquadra em Sakura aqui, ó. Mano, eu tava despercebidão aqui, sossegado aqui, tomando uma aguinha. É que sempre cai com o bravo, mano, eu estranhei agora. Foi mal, velho. Dei bandeira. Ah, ele passou pra mim? Não, mano. Foi mal. Vou tentar fugir aqui. Mano, eu falei pra você não cair aí. Não precisa nem fugir. Você não precisa nem fugir, era só não cair aí, caralho. Ah, eu tava indo, eu tava indo junto com você a hora que eu falei. A hora que eu falei, eu desviei. Vamos agrupar, vamos agrupar. E você reparou que agora, depois que liberaram esse programinha aí, o Regedite lotou de player no code? Não tava, não tinha tanto player assim. Você reparou, Tabacão? Agora a molecada... Incentivou... Incentivou a jogatina, ou eu tô errado. Você reparou isso daí? Depois que o cara... Liberou o Regedite, não. E tá tendo mais player também. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Os caras tá aí, os caras tá aí. Vai bater de frente com você, mano. Tá tudo aqui mesmo. O tiro não pega, velho. Tá miadão em cima, em cima tá miada Atira! Tenho raiva desse bug que não atira, velho Não atirou, sabe? Eu subi no cara, fui dar um hipfire no cara, não atirou Quase morri pro cara Depois eu quase morri e começou a atirar É, aqui só tem essa squad, eu acho, hein Pode ser que venha a squad agora lá de... Lá da Casa Azul, lá pra cá Vai querer ficar onde, mano? Vai querer ficar onde, mano? Hã? Eles vão querer ficar onde? Como assim? Vem pra cá, pega nós Tá no helicóptero comigo aqui, vão querer ficar onde? Ah, traz pra nós aqui Não, mano, só Traz pra nós, mano Pergunta não, vem pra nós, não arrebenta Já manda pro... Já manda pro lobby, já E você viu o vídeo do cara lá de 12, lá, Tabacão, que matou você? Você viu o vídeo que eu postei do cara que matou você de 12, lá? Ah, aquele cara tá muito estranho, mano É doido, né? Hã? Aquele cara tá bem... Ah, puro não, mano Eu acho que não, mano Por isso que eu posto, eu posto se não tá puro, velho Mostro mesmo Reloading Não, você não viu o tiro dele pegando nós dois? Um tiro O mesmo tiro que pegou em você, pegou em mim, só que eu tava do outro lado Bem pra trás e arrancou meu coleta inteiro Eu tava, acho que, uns 4 players do seu lado E bem mais pra trás em você O mesmo tiro que pegou em você, pegou em mim É, 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 é os, é os pró, né? É Eita, tem cara aqui, ó Na montanha, aí, atirando Olha, bazuca Tem uma era na nossa frente, aí, ó Você tá com bala, aí? Não, bem pouco Um tiro Pegue esses dois aqui Ah, vai tomar no cu, vou rir no cu Uma dispersão, velho Não, o cara me finaliza ainda Sai daí, pega a negativa Pega a negativa, Mac, sai daí Quero placa, não dá placa aí, mano Peraí, tô chamando aqui Acho melhor se pegar o helicóptero e vazar daí Ih, tô só com três O topacão Espreito ainda Vem aqui, vem aqui Valeu Olha um carinho aí pra vocês aí Ah, é o drone Olha, ele desceu Nossa, o cara jogou uma moto em mim, velho Vamos agrupar, vamos agrupar Deixa eu lutar esse cara aí, tá bacana, eu tô sem nada Também tô sem nada aqui, tô sem bala usada Ah, não, velho Tô sem nada aqui Vamos agrupar, vamos agrupar Vamos agrupar, vamos agrupar Boa, 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 tô aqui Cadê as placas, velho, já solta aí Aqui, ó, soltei Como é que pegou, velho Aqui, ó, soltei algumas Calma aí, cai da saia Eu quero mais, mais bala, tô com cinquenta só Pesada Soltei algumas aqui, ó Soltei algumas aqui, ó Aqui, ó Soltei em cem, soltei aqui embaixo Cai com nós, PR Vou soltar o médio que vocês atiram Vou soltar o médio que vocês atiram Trinta bala pesada O cara tá trocando lá pra cima, lá, mano Nossa, tabacão, cala do outro lado Nossa, tabacão, cala do outro lado Nossa, mas tô bem aqui, tô vendo vocês Caralho, tem mais nada Caralho, tem mais nada Agrupa, tabacão Tô indo, mano Em cima, bravo Eu sei, então em cima Nem vai, não vai Não vai, mas tá na... Em cima, em cima Em cima, em cima John Wick aí Boa, bravo Ai Nossa, meu Deus Vem, hein Cê tem placa aí, mano? Tem Dropa aí Dropa aí Dropa aí uma zoia Não vai, não vai Quem tá indo sozinho lá Não vai não, Barreto Júnior Volta Barreto, Barreto Nossa, o Nair ficou num lugarzinho aí, que papo, sei hein, cuidado com o gás hein mano, o gás agora vai arrancar pra caramba Vambora, vambora, tem que ir embora, tá no, não vai escapar não, pegar os caras lá de cima, lá o lutear, ah não mano, vamos agrupar, vamos agrupar, eita, abacão tomando, ah mas tá abacão, quer ir sozinho, não sei porque que ele é, você para velho, Tá subindo, tá subindo, agrupa mano, mantém o agrupamento, vai junto com a squad, vamos caminhar junto mano, olha as costas Barreto, ah é, tomou mão no cu aqui, Cadê esses caras, eu acho que vai dar pra levantar, vai dar pra levantar alguém, ajuda aqui quem que tá aí, ah vamos ver se vai dar, cadê o outro, do nosso time, levanta ele tabacão, tô chegando, levanta o Barreto, Ah não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, ah mano, não pode sair fora, não tem o tempo, vou chegar, nós vamos morrer pro gás, mas que eu to de médico, não vai dar, o gás tá muito forte, Tem um aqui na, da direita nossa própria, Ah, aqui ó, bravo, aqui comigo aqui, ah é, vou ter que meter o pé, não tem o que fazer, não, não, é, mete o pé, mete o pé, não, é que eu só tô com, só tava tipo só linha só, O cara tá de doze, ele tá de ninja ainda, tá indo em direção dos caras, bravo, tá indo em direção dos caras, Caramba, mano, na hora que o coisa ia voltar, acabou, Oi? Não, não dá, não consigo, hein? E aí Rodrigo, tudo bem? Não dá certo? Não dá, você não manda mensagem, caramba, você mandasse mensagem, agendava, Ei, esquece, não, ela não tá tão suja, eu pensei agora, aqui na hora que eu entrei, dá um brilho, Quer bala? Tá aqui ó, Quê? Passa logo, olha o gás. Viu? Segundo. Não, vou nessa aí. Tranquilo, Rodrigo, desculpa, eu não consegui pegar, velho. Não, tem problema, não sei aí, eu deixei agora, tá tão suja. Entendi. Valeu! Valeu, Rodrigo, quando for assim, manda mensagem, agendo, mano. Tá. O tabaco é teimoso, é muito teimoso. Tá ficando teimoso, né, Tabacão? Não segue mais as caldo do pai. Não segue mais as caldo do pai, mano. Não segue mais as caldo do pai, mano. O problema, Brava, é porque tu quer que a gente colar a gente direto, mano. Eu falei, vamos pela esquerda. Eu quero, eu quero, eu gosto. Vc, levou-se. Vamos... Acertou o coco dele, mano. Está em cima. Vai furando, mano. Deu e o cara, leva a Fish, muito louco, �acă, dos botões. E sai na leafleta pro bairro, mano. Cuidado là. conseguiu conseguiu derrubar os dois ali e não é derrubou os dois ali juntinho ali e é a famosinha com o mec é ra? Ui ruim que isso meu patrão jogou bem você venceu cão pra dar uma dosada em mim matei 15 rapaz matou 15 caralho jogou bem mano Tá me ouvindo? Tô Botou outro aí no meu lugar que eu vou fazer aqui uma missão de clã pra galera do time Ah, vai cagar, tabacão É, pô, é sério Nossa, que partida, hein?